Vimos que a Frente Parlamentar da Agricultura manifestou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Já o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas de intenção do voto, parte para ofensiva na busca de conquistar a maioria dos representantes do agronegócio. Independentemente de quem vencer o segundo turno das eleições, uma dúvida vai estar no ar. Qual a viabilidade de projetos importantes para o setor serem aprovados? Há número de parlamentares dispostos a atender a demanda do executivo eleito? Vamos saber qual a análise desse tema e de outros, como Samanta Pineda, advogada especializada em direito ambiental. Seja muito bem-vinda e boa noite. Boa noite, Fábio Salema. Boa noite a todos vocês. Pois é, Samanta. É tão difícil discutir, né, Fábio? Pois é, né, muita coisa realmente, muitos pontos, as propostas nem todas estão muito claras de ambos ainda, né, mas a gente tem a esperança de que realmente o agronegócio seja cada vez mais assumido pelo representante do país, né? Fábio, o que a gente precisa analisar, eu acho que nem só é a posição do representante do país, mas nós tivemos aí quase 30% de perda dos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, ou seja, quase 30% da FPA não foi eleita novamente, não foi reeleita. Por outro lado, nós temos aí uma forma diferente de olhar para esse novo parlamento que foi eleito, aonde a grande maioria do parlamento tem alguma ligação, tem alguma simpatia com esse nosso agro que produz tanto, que cresce tanto. Esse pessoal que foi eleito falou nas suas campanhas de todos os estados do setor produtivo que puxa o carro da economia brasileira e que traz superávit de balança comercial, que coloca o PIB nesse positivo que está. Então, independente, né, que a gente analisou aqui já a posição de ambos os candidatos que estão aí, que a gente viu que não colocaram efetivamente quais seriam as ações a serem tomadas, o parlamento parece que, embora tenhamos perdido 30% da FPA, que não foi reeleita, temos aí um quadro que se forma de parlamentares que são sim simpáticos à causa do agronegócio. Eu estou otimista, viu, Fábio? Isso, Samanta. E outra questão também, né, essa, vamos dizer assim, a poluição, a descarbonização, são temas que não podem fugir da próxima empreitada do Poder Executivo. Quem estiver lá à frente vai ter que assumir isso porque são questões atuais e necessárias. não só, né, Fábio, são questões que, no momento em que nós estamos, de crise energética no planeta, de crise alimentar no planeta, de juros, de inflação, até nos países mais ricos, nós precisamos que o novo parlamento e que o novo governante veja essas oportunidades e, talvez, possa fazer disso a sua nova, o novo mote, né, da puxada para a economia brasileira desenvolver. Então, se a gente olhar com os olhos de o que a poluição está causando, a gente teve aí, fortemente nas notícias, uma notícia de que houve um vazamento de um gás tóxico no interior de São Paulo, morreu uma mulher, mais de 90 pessoas foram internadas e esse local, que parecia ser uma fábrica de produtos de limpeza clandestina, não tinha licenciamento ambiental. Mas, enquanto isso, Fábio, nós temos o projeto de lei de licenciamento ambiental, que passou pela Câmara, está esperando votação no Senado, está lá parado. Nós temos uma pauta verde para ser colocada em votação por esse parlamento e, se a gente olhar, tem que ser até o final desse ano, porque nós estamos indo para a COP27, conferência do clima onde o Brasil tem a chance de se colocar como grande protagonista da nova economia verde, da nova energia renovável. Só que a gente precisa aprovar o PL 528, que é a renovação da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Temos que aprovar o PL, que está aí sob a relatoria da deputada Carla Zambelli, que é sobre o mercado de carbono brasileiro, ainda está tudo muito nebuloso, o produtor está esperando essa segurança jurídica para poder fazer projeto. Temos que aprovar o projeto de licenciamento. Lembrando das nossas regras do atual agrotóxico, que está lá o projeto de lei que transforma em pesticida esses químicos e que coloca também incentivo a bioinsumos, biofertilizantes biodefensivos, que coloca uma forma mais célere de aprovação de novos produtos. Então, a pauta desse ano ainda é grande e, se esse novo governante souber aproveitar essa deixa, ele vai levar para frente o fortalecimento de uma frente parlamentar renovada e também a chance de colocar o Brasil no protagonismo da discussão do agro sustentável, mais do que ele já está. E agora, Samanta, independente também, eu acho que da velocidade que esses projetos sejam analisados, o que deveria ser mais célere diante de questões internas no nosso mercado, mas também até para a visão que nós temos aí do nosso agro lá no exterior, diante também de vários questionamentos que as últimas conferências provaram que os representantes internacionais questionam sobre a gente, sobre proteção do meio ambiente. A senhora vê que é necessário um jogo de cintura do novo presidente em relação ao cumprimento dessas metas, né? Fábio, não vai adiantar só ter discurso, porque a gente sabe aí que, dentre esses dois candidatos, nós temos um que tem uma comunicação muito mais amistosa, muito mais amigável, mas os investidores olham com desconfiança, porque a segurança jurídica, principalmente com relação ao direito de propriedade, não é assim tão firme nesse candidato que tem esse discurso um pouco mais bacana. O outro candidato que tem um discurso mais endurecido, ruim, uma comunicação difícil com a comunidade internacional, a gente percebe que institucionalmente há muita crítica ao Brasil com relação à questão ambiental, mas essa crítica, ela é quase que um subterfúgio para que os interesses desses países, de que o Brasil não entre na OCDE, de que o Brasil não integre o bloco do Mercosul para negociar com a União Europeia, de que o Brasil não venda, não exporte seus produtos que são, sim, ambientalmente mais sustentáveis, são melhores, têm um impacto ambiental, uma pegada de carbono muito menor. Então, acaba sendo um conflito de interesses. O que a gente vê é que o investidor de verdade, o empresário, o fundo, ele está interessado no Brasil com, sem ou apesar de qualquer governante, porque os negócios ambientais, eles estão sendo promissores aqui no Brasil de qualquer forma. Então, se nós aprovarmos esse pacote de leis, se nós tivermos um governo que converse melhor com a comunidade internacional, aí a gente nada de braçada. Se isso não acontecer, nós vamos ter mais dificuldade, sem dúvida, mas a gente ainda assim tem um campo promissor nesses investimentos, principalmente com esses juros que estão acontecendo. E outra coisa importante da gente falar, quando falta um produto lá fora, vamos falar aqui da crise do milho, está tendo quebra de safra nos Estados Unidos, a gente teve a Ucrânia se retirando desse fornecimento por causa da guerra. E o Brasil, que a gente teve aí um volume de chuvas bom esse ano, a gente está com uma safra super bacana de milho. Quando esse produto vai lá para fora, ninguém pergunta se ele foi ambientalmente correto, se ele foi produzido de acordo com as leis ambientais, porque deveria ser assim. E eu acho que o Brasil tem que brigar por isso, viu, Fábio? Para todo mundo produzir com a mesma sustentabilidade que a gente produz. É verdade, tem aquele, uma espécie de selo, né, que comprove ali que aquele produto realmente respeitou ali as questões ambientais. Agora, Samanta, antes da gente terminar, acho que é uma questão que não pode fugir também do assunto, do debate, é a questão das remarcações de terra indígenas, a questão, por um lado, um candidato também defende a reforma agrada de outra forma, né, da ocupação da terra. Enfim, os dois candidatos têm suas ideias, como a senhora vê que essa questão vai ser tratada num congresso agora modificado, com algumas perdas aí no agronegócio, mas com ganhos de outro lado na defesa dos direitos humanos? Como é que a gente vai poder assistir a essa discussão? Excelente questão, Fábio. Eu não reputo a questão indígena nem uma questão de governo, uma questão governamental, eu acho que é uma questão de Estado. É preciso que o STF cumpra o seu papel, o Supremo Tribunal Federal está sentado em cima das ações para discutir o marco legal das demarcações de terras indígenas. Lembrando aqui, quem não acompanha, que de um lado, quem defende o marco legal defende que quem, aquela comunidade indígena que estivesse na área no ano de promulgação da Constituição, que foi em 1988, tem direito a ela. Quem não estivesse, não tem, simples assim. E a outra teoria, colocada pelo ministro Edson Fachin, a teoria do indigenato, diz que qualquer área com que uma comunidade indígena se diga tendo identidade por alguma ligação de antepassado ou coisa parecida pode ser reivindicada, o que diminui significativamente a segurança jurídica, porque qualquer área, teoricamente, vai poder ser reivindicada. Essa questão vai ter que ser enfrentada pelo STF, mas vai ter que ser enfrentada pelo parlamento, porque tem um projeto de lei que discute exatamente esse esclarecidente, vai precisar olhar para essa questão com um pouco mais de firmeza. Ou define uma coisa ou define outra. Obviamente que a decisão pela teoria do indigenato diminui a segurança jurídica e vai ter que ter uma segunda solução, agilidade em indenizações de produtores que perderem suas áreas eventualmente ou alguma compensação. Agora, eu não posso deixar de fazer uma observação aqui, Fábio, que tem um candidato que sim defende mais a reforma agrária, mas nunca houve tanta titulação de terra quanto nesse último governo, que nem era assim tanto a bandeira dele, a reforma agrária. Então, a gente precisa olhar um pouco mais para as atitudes desses candidatos e votar nas atitudes e não só no discurso. Samanta, vamos acompanhar ele de perto e trazer aqui no Agromais. Muito agradecido pelas suas opiniões e análises aqui no Jornal de hoje. Muito obrigado, Samanta. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos.